Você entende, papai? O papai mudou. Uma outra pessoa. Desde que a mamãe morreu, o papai mudou. Não, mudou com o meu casamento, dada. Foi sim, foi com o meu casamento. Sei lá. Digo mais. Às vezes eu penso que o papai sentiu mais o meu casamento do que a própria morte de mamãe. Ele não vem mais aqui. Ele telefona. Sou eu que telefono. Então, evita, Arandinho. Não gosto de Arandinho. Só como são as coisas da Aran. O Arandinho me disse hoje. Vou aproveitar o negócio da caixa econômica e passo no teu pai. Porque ele conhece o meu cara. Saí de lá, colocamos a caixa e eu chamo o seu pai pra jantar. Não adiantou. Adiantou? Pois é. Meu pai não me dá pelota pro Arandinho, nem bola. É ciúme de você. Ciúme de mim. De ti. Que bom. Você é cega? Ciúme de mim. Você acha? Acho. Acho. Ciúme de mim. De ti. No teu casamento, no teu casamento eu pensei tanto na morte de mamãe, mas no teu casamento quem morria era papai. Ali de braços dados contigo. O pai ia morrendo. Eu tive a sensação, sabe? Eu te juro. Aí eu falo assim. E teve aquele outro dia também? Quando? Você tinha acabado de chegar na lua de mel. Você tava até com aquele kimono. O azul. Não, não. Aquele que a mamãe te deu. Papai me trouxe. Não queria insistir. Veio. E aí você sentou-se no colo de Arandinho. Se você visse a cara de papai... Não. A cara de ódio. Ele foi embora imediatamente. Isso é coisa da sua cabeça, Dali. Imaginação sua. O bom é que eu tenho você. Se alguém não come uma hora. Você. Não fique mais aqui. Escuta o mesmo porquê. Olha Arandinho. Polícia. Sabe como é que é? Tá pálido. Um monte de sede. Água. Polícia é uma gente que... Ô, Dali, meu anjo. Água. Gelado. Gelado. Tá suado. O que é que eu tô gelado? Tira esse cara de pós. Calor. A gravata. Duas horas lá. Duas horas. Fresquinha. Água linda. Você é uma... Oi. Chama a Dali adiante que ela vai embora. Como assim? Daqui? Amanhã. De vez? Diz que vai morar com o vovó. Uma chata. Ô, Dali, você tem coragem? Um minuto, meu bem. Come alguma coisa? Não, não. Obrigado. Uma boquinha, você vai? Sem fome. Mais tarde, talvez. Ô, Dali, você é batata? Batata. Dali, por que isso agora? Assim, do nada? Parece incrível que eu me chego da delegacia e a primeira notícia que me dá é de que que você... Sabe, lá no distrito agora, pô? Também. Você tá cansada. André Garcia. Teve um momento que eu senti uma... uma angústia, assim, uma coisa, uma sensação tremenda, sabe? Por um momento eu tive tanta vontade de gritar. Dali! Você é... Você é o Minha! Você é o Minha! Quase grito. Você não precisa... Agora eu chego aqui... Desculpe que... Quem sabe? Você é o Minha. Rapazes... Meu amor, não mede. Aje o que o velho. Você nunca ganhou. Você viu o rapaz morrer? Que rapaz? Era rapaz? Não, meu... Não vamos falar desse assunto. Eu não quero, não quero. Isso não te interessa. Vamos fazer de... Vamos falar de outra coisa. Você vai embora amanhã, né? Te ajuda a fazer a mala. Mas a gente vai falar de outra coisa. Não preciso eu mesma passar a minha mão. Eu vi o rapaz morrer assim. É a minha idade, mais ou menos. Esse ambiente estava parado ali. Em cima do Mifu, sabe? Estava esperando para poder atravessar. Aí veio uma lotação. Naquele momento eu não sei, não sei. Eu não vi ele. Ele desequilibrou e caiu a lotação. Foi quando ele jogou ele como daqui ali. Ele gritou? Não, não. Atropelado, ele não grita. Ele gritou. Era bonito. Não é isso que ele gritou, não. Meu bem. A lotação passou em cima dele. Que... Não sei. Naquele momento eu... Saí correndo. Aí eu cheguei lá, peguei na cabeça dele assim. Olhei. Olhei para ele. Beijou. Você sabe? Todo mundo sabe. O papai contou. É, o teu pai contou. Ele viu tudo. Ele... Contou que... O papai matou. Mas o papai estava vivo e... Na delegacia a polícia só falava nisso, sabe? Eles não acreditam. Dália... Agora chega. Dália, eles não acreditam. Eles não se convencem. Eles já me interrogaram duas vezes. Pegaram meu nome, meu telefone, meu endereço. Já me falaram que vão me chamar para depor de novo. Eu não conhecia esse rapaz. Mas você conhecia? Não, eu não conhecia. Dália... Nem de vista. Nem de vista. Nem de nome. Era assim que eles falavam. Gente, o rapaz estava ali. Morrendo naquele meio fio, sabe? E ele estava agonizando e só tinha força para pedir um beijo. Pediu um beijo. A delegacia, o repórter, disse que a cidade inteira estava lá e viu quando... 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 Aplausos